O vereador Pastor Elias do PSDB disse que conversou com o vice-governador de Goiás, José Eliton, em relação à segurança pública aqui da cidade. Entre os pedidos levados pelo vereador ao vice-governador foi a questão de disponibilidade de novas viraturas para a CPE. Vamos ouvir então o que disse o vereador. Olha, devido às circunstâncias que nós estamos passando aqui na cidade de Anapo, quanto à questão da segurança pública, no dia 29 eu estive com o coronel Washington, lá na Cal, ele que é o responsável por toda a logística dos carros do estado de Goiás e da polícia militar, seja civil também, enfim, corpo bombeiro, e ele me propôs, me passou alguma situação. E aí eu fui, procurei, e voltei à Câmara, fiz um ofício e voltei ao vice-governador. Pedi uma audiência com ele, ele me recebeu no dia 31, protocolei o documento nas mãos dele, pedindo mais quatro viaturas para o CPE da nossa cidade de Anápolis, que está agora fazendo um curso e finalizará tudo em dica para o dia 23. São 34 policiais que estão fazendo o curso de especialização para a CPE. E o vice-governador colocou de pronto para imbuir junto ao governador e junto também à Secretaria da Fazenda quanto à questão das viaturas. Porque eu passei para ele, a dificuldade que está enfrentando a CPE é com as viaturas, não é verdade? Já há mais de sete meses que não é trocada, não é reposta. Então, com o curso, vai aumentar o contingente de policiais na especializada, criando agora, então, também o quartel da CPE ali no conjunto filósofo. Tudo isso vem imbuindo junto. E ele me propôs que vai lutar junto para que consiga trazer essas viaturas para a CPE na cidade de Anápolis. Câmara Municipal trabalhando firme nessa questão da segurança pública da cidade. Não pode ofuscar e deixar também de lado. A questão é nossa. É nós que temos que ir atrás. Inclusive, a pedido da mesa diretora, do nosso presidente, Hamilton Filho, e de todos os que fazem parte da mesa diretora, levei um pedido feito pela mesa diretora, pedindo uma audiência com o governador Marconi Perillo e também com o doutor José Edo, que seja uma audiência conjunta com os dois, para tratarmos a respeito da questão da segurança em Anápolis com todos os vereadores. Foi entregue na mão dele, protocolando, e ele vai lutar para unir as duas agendas, tanto do governador e quanto a dele como vice-governador, para que receba a Câmara Municipal com todos os vereadores para tratar da questão do assunto da segurança aqui no nosso município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto